De areia pra brincar Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Com mais glória pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Consolos e a vontade De ficar mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora As ruas por onde andam Na casa onde moram Você olha tudo e nada Que faz ficar contente Você só deseja agora Voltar na sua gente Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Com mais glória pra contar De um mundo tão distante De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Consolos e a vontade De ficar mais um instante De um mundo tão distante De um mundo tão distante De um mundo tão distante Você anda pela tarde De um mundo tão distante 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 Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, com uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, com só luz e a vontade, de gritar mais um instante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, com só luz e a vontade, de gritar mais um instante.